Olá, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para a gente fazer aquela reflexão de um minuto, eu sei que vocês gostam. E hoje nós vamos falar sobre a supervalorização. É importante nós valorizarmos, mas como já conversamos, tudo em excesso é veneno. E esse texto ele traz algo muito profundo, uma mensagem muito profunda. Ele conta que existia um rapaz que comprou o seu carro novo e gostava muito desse carro. Ele gostava tanto que ele deixou os plásticos da concessionária no carro. Muitas vezes gerava até discussões entre família. A família dizia, você gosta mais desse carro do que é de nós? E ele com aquele zelo pelo aquele carro. Todos os dias ele limpava o carro. Até que se passaram cinco anos, ele nessa peleja sempre limpando, limpando e mantendo os plásticos e chegou o momento de vender. Quando fechou o negócio, chegou um novo comprador e ao se deparar com o interior do carro disse logo, eu não acredito ainda estar com plástico. Eu vou ter esse prazer de arrancar, de tirar? Que maravilha! E foi logo rompendo o plástico. O antigo proprietário ficou olhando e se perguntando, poxa vida, eu não me permiti viver esse momento. Muitas vezes supervalorizamos as coisas e esquecemos de viver pequenas sensações. Seja o abrir de um champanhe que está guardado, apenas esperando um momento especial, seja a louça, pense.